Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais alguns assuntos muito importantes da próxima temporada, porque ontem mais teasers foram anunciados pela Epic, além dos que eu já tinha mostrado, e a imagem foi completada, tá? Esse quebra-cabeça como dá pra ver aí, e mostra muita coisa pra gente, muita coisa do próximo passe, inclusive algumas coisas já foram vazadas também, que eu já vou mostrar mais pra frente, mas enfim, se você quiser comprar o novo passe quando ele for lançado, apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito na loja, ia agradecer muito aí de coração, tá rapaziada? Eu sei que muita gente vai voltar a jogar aí também, e se você quiser comprar o passe apoiando com o criador, faça isso, ajuda bastante a gente, e se você escolher aqui o canal, ia agradecer muito mesmo. Mas enfim, nessa imagem, a gente pode ver as quatro skins que eu já falei, as fusões de skins antigas, Bananão com Cremosinho, o Cavaleiro Negro com o Rei do Gelo, a Ursinha Rosa com o Corvo, e também o Ragnarok com o Ômega. Mas ali no canto esquerdo, a gente pode ver mais outra personagem no próximo passe, que é uma mistura de Renegade com a Lince. Exatamente, duas skins que muita gente amava também do capítulo 1, agora vai ter a fusão delas. E bom, além dessas cinco skins, tem muita coisa. O Driftboard aparece agora ali também, finalmente, né? Eu tava comentando ontem sobre esse veículo, que eu sinto muita falta. Dá pra ver o bananão, né? Que está em cima dele. Ou seja, nessa imagem temos bola do hamster, Driftboard, carrinho de compras, o avião, e também lá atrás a gente pode ver o carrinho de golfe. Eu acho que esses vão ser todos os veículos voltando, certo? Acho que não vai ter mais do que isso, já são bastante, né? Inclusive, então, já tá ótimo. Além disso, a gente pode ver também o drop aéreo lá no fundão, né? A gente sabe que ele já tinha sido removido e tudo, vai estar voltando o famoso drop aí do capítulo 1. E também a gente pode ver a pump antiga, né? Isso é o que mais chama atenção. Muita gente tava postando que a pump ia voltar, mas talvez não no design antigo. E eu apostei que ia ser no design antigo e finalmente isso vai estar rolando. Essa pump antiga não volta há muito tempo. Vai ser muito legal usar ela também, com certeza. E também a gente pode ver, agora nessa outra arte aqui, que dá pra ver alguns detalhes um pouco melhor, na mão do Jones e ali atrás, a tática antiga também. A gente já sabe que a tática passou por uma remodelagem há um tempinho atrás. Ela já foi removida, inclusive, né? Mas, enfim, ela vai estar voltando no design antigo e, além disso, a Scar ali no fundo. Muita gente tá apostando, né? Inclusive eu, que além de toda essa mudança de design, o som antigo também vai voltar. E o som da Scar antigo, pra quem lembra, sabe do que eu tô falando, era um som muito, muito da hora. Então, eu acho que a arma pode estar voltando desse jeito também. E só pra fechar, a gente pode ver na mão do Ragnarok a metralhadora leve, certo? Também é uma arma aí que talvez uma galera sente falta, vai estar retornando. E também tem o que mais? Tem árvore? Bom, né? Isso aí, na real, já tô me passando já. Acho que é isso, né? Que a gente pode ver nessa arte oficial da próxima temporada. E aí vem a pergunta. O próximo passe vai ter essas cinco skins ou vai ter mais do que isso? E bom, rapaziada, já foi vazado algumas imagens do passe, como vocês podem ver. E, na verdade, vai ser um mini passe, como eu tinha postado aqui também, de 50 níveis somente. Vai ser a metade. Só que vão ter cinco skins. Isso é muito bom, tá ligado? Levando em conta que o passe normal tem sete skins, a metade dele era pra ter, sei lá, três ou quatro no máximo. Mas vai ter cinco. Epic Games colocando uma quantidade muito legal, acima da minha expectativa. Eu só não sei se vai ter skin secreta, né? Eu acredito que não. Ou skin extra, né? Enfim, chame como você quiser. Que a gente sempre libera no meio da temporada. Acredito que não vai ter, certo? Mas, mesmo assim, né? Considerando que uma temporada normal tem sete skins, mais skin extra, oito. Esse aqui tem cinco a mais da metade. Já tá ótimo, tá ligado? Epic Games colocando cinco skins. Eu acho uma quantidade muito boa mesmo. A gente pode ver também aí o lobby, né? Como vai ser o lobby ali do passe. Com as cinco skins ali embaixo. Também as recompensas bônus. E vão ter estilos extras, né? Pra gente estar desbloqueando. Não sei se vai ser difícil, né? A gente pegar. Eu acredito que não tanto. Porque a temporada vai ter apenas um mês de duração. Mas, a gente já pode ver nesse vazamento. Um estilo, por exemplo, da Renegade Lince ali. O estilo flamejante. Muito, muito lindo. Eu acho que essa skin, né? A galera vai amar também. Enfim, né? Muita coisa já foi vazada no próximo passe. Praticamente o passe completo já. E as skins foram vazadas. Que é o que mais importa, né? Pra gente. Então, comenta qual skin você mais gostou. Eu acho que a galera vai gostar mais da Lince com a Renegade. Porque não tem como, né? São duas skins femininas que a galera já usava. Tipo, a versão original há um bom tempo aí. Né? Mas as outras também ficaram bem legais. Eu acho que a Epic Games mandou muito. Superou as minhas expectativas. Falando sério mesmo. A gente sabe, né? Que final de temporada sempre dá aquele hype. Que é normal. Mas superar as expectativas é bem difícil. Não acontecia há muito tempo, tá ligado? Isso aqui tá superando pelo menos até agora. Né? Até agora. É sempre bom manter aquele pezinho no chão. Como eu sempre falo. Ainda não foi lançado. Né? Apesar de todos os vazamentos, imagens. Né? Tá colaborando pra esse hype. É bom a gente manter aquele pezinho no chão ainda. E falando em questão do mapa. Já foi vazado uma versão do mapa. Que também vai chegar na próxima temporada. E eu falo uma versão. Porque vão ter mais versões, certo? A gente pode ver que esse mapa. Eu acho que é lá da temporada 7. Se eu não estou enganado. Só que tá um pouquinho diferente, né? A gente pode ver o Bioma da Neve. Ali no canto esquerdo. Do Bioma de Deserto. No canto direito. Só que acho que tem algumas coisas diferentes. Então como já falei. O mapa vai estar mudando. Ele vai começar na temporada 5. Provavelmente, né? Então acho que não vai ter o Bioma de Neve logo no início. E depois que as semanas vão passando. O mapa, né? Vai se modificando aí. Eu acredito que vai ser uma mistura mesmo. Porque se eu não estou enganado. Na temporada 7. Via do Varejo. Bosque Gorduroso. Tava debaixo da neve. Né? Nesse mapa. Bosque Gorduroso. Não tá debaixo da neve. Tá ligado? Mas enfim. Vamos ver como é que vai ser. Né? Mesmo assim o mapa já tá muito bom. Né? O mapa do capítulo 1. Muita gente sente falta. Tá aí então. Né? Uma versão que vai estar aparecendo na próxima temporada também. E um detalhe bem interessante. Mais uma curiosidade. Que essa arte oficial da próxima temporada. É basicamente o ponto de vista contrário da arte oficial lá do capítulo 1. Né? Da primeira arte na verdade. Feita aí do Fortnite Battle Royale. Que é aquela ali de cima. Né? Achei isso aí bem interessante. Né? Acho que muita gente já tinha anotado. Mas a Epic Games manda muito bem nesses detalhes. Eu achei isso sensacional. Sinceramente. E agora mandando de assunto. Só falando outra coisa importante também. É que hoje como é dia 1º de novembro. 1º dia do mês. Já foi liberado um novo conjunto do clube. Né? Que é esse conjunto aí da tela. Esse aí é o mês de novembro então. Né? Os itens exclusivos. Foi liberado ontem à noite. Então se você é assinante. Já vai estar recebendo. Lembrando que tem direito ao passe de batalha. Já dessa próxima temporada. Afinal vai ser lançada na sexta-feira. Então se você é assinante do clube. Já vai estar recebendo passe. Né? Por conta aí desse benefício. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se tu curtiu. Deixa o likezão aí. Porque não custa nada. E me ajuda muito. Comenta aí como que tá a sua expectativa. Aí da próxima temporada. Como eu falei. Já tá superando as minhas expectativas. O que tá sendo vazado. Né? O que tá sendo mostrado pela própria Epic aí pra gente. Eu esperava menos skins. Eu esperava talvez algumas armas antigas não voltarem. Tá ligado? O design delas. Mas tá tudo meio que realmente acontecendo aí. Vamos ver. Espero que a Epic Games não dê aquela estragada. Né? A gente sabe como a Epic às vezes adora dar aquele hype. Depois. Né? Já deixar o pessoal um pouco mais triste. Né? Acaba colocando alguma coisa que a galera não gosta ali. Tudo mais. Né? Porque quem tá na comunidade há muito tempo sabe como a Epic Games funciona. Então sempre tem um pé atrás quanto a isso. Mas não podemos negar. Né? Tudo está acima aí dos conformes Epic Games. Tá mandando muito bem até o momento. Né? O que você achou das skins que vão ser lançadas. Cinco skins. É bastante coisa. Vamos ver então. Né? O passe já vai ser lançado junto com a temporada. Nessa sexta-feira aí. Espero todo mundo. Na próxima temporada vai ser show demais. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui. E eu fui.